A Constituição Brasileira diz que o sistema de comunicação no Brasil precisa ser complementar entre os sistemas privado, público e estatal. E dentro do sistema público é fundamental a gente garantir espaço para o sistema comunitário de comunicação. As redes comunitárias são a ferramenta por excelência para o exercício da liberdade de expressão da nossa população. E por isso a gente precisa garantir mecanismos de fortalecer essa luta. Contribua, ajude a Rádio Coeté a se regularizar e fortaleça a comunicação comunitária. Contribua, ajude a Rádio Coeté a se regularizar e fortaleça a comunicação comunitária.